Interessante. Falando do setor de saúde, é muito pouco falado, em qualquer lugar, os educadores financeiros falam um pouco desse setor de saúde em relação a dividendos, ligando ele a dividendos. Quais as vantagens, na sua visão, desse setor de saúde para que ele seja tão interessante assim, se ele é seguro ou não é seguro, setor perene ou não é? Explica mais sobre esse setor para a gente conhecer. É um setor super perene. O setor de saúde é super diversificado. Você tem desde empresas que atuam com plano de saúde, até hospitais, empresas do ramo de clínicas, de exames médicos. Então você tem uma infinidade. Até empresas farmacêuticas podem ser consideradas também de varejo. É meio varejo, meio saúde. Então você tem vários fatores sociais e da característica demográfica do Brasil que impactam no setor. Hoje você tem uma população no Brasil muito jovem ainda. A grande parte da população brasileira hoje está na faixa dos 30, 40 anos. Há um tempo atrás era mais jovem a população. Você tinha mais crianças e mais adolescentes. Então a população está envelhecendo. Vai chegar um momento onde grande parte da população vai estar na faixa de 50, 60 anos. Então, ou seja, a demanda por serviços de saúde vai aumentar exponencialmente. Exames médicos, hospitais, clínicas, etc. E essa demanda vai aumentar exponencialmente. E as empresas que estão na Bolsa elas têm um acesso a um capital e elas conseguem, elas vão conseguir ser consolidadoras. Ou seja, elas vão poder pegar um setor que é muito pulverizado, que tem muitas empresas em vários estados, em várias cidades, vão poder fazer aquisições e vão poder fazer grandes conglomerados. Então nesse ponto aí a gente vê uma... que é interessante, né? Você vê agora a Rede Dó comprou a Sul América. A Sul América é uma empresa que já existe há mais de 100 anos. Eu, pelo menos, não esperava isso. Exatamente. Uma empresa de seguro, de saúde, seguros em geral, que existia há mais de 100 anos. a Rede Dó foi e comprou a Sul América. Então, assim, é uma aquisição bem ousada, bem agressiva. Mas esse movimento de consolidação a gente espera que aconteça. E isso gera crescimento para a empresa, também para o acionista. E são empresas que têm dividendos, porque elas têm e são lucrativas. Entendeu? Com certeza. Inclusive, a Fleury acabou fazendo muito, comprando muitas empresas desse setor e o balanço dela, assim, você olhando o balanço, acabou piorando a princípio, né? Mas por conta do tempo de maturação daqueles negócios, você acredita que ela volta com força, com o balanço melhora e contém? É, com certeza. Quando você tem uma aquisição de uma empresa, você tem... O pessoal fala, suja o balanço um pouco, né? Porque você tem uma empresa ali super redonda, sei lá, com ROI de 30%, uma margem líquida de 15%, 20%, e você compra uma empresa que não está tão redonda como a sua. Então, essa integração acaba sujando um pouco o balanço. Você impacta as margens de lucro, impacta... Às vezes, você aumenta a dívida da empresa também. Então, você tem aí um processo de adequação, né? Então, o que eu falo também muito é isso. Nem toda aquisição é boa. Entendeu? Sim. Por exemplo, há um tempo atrás, a MDIs Branco, quem conhece a MDIs Branco, né? Empresa que produz massas e biscoitos. É muito conhecida no Nordeste, as marcas dela. Ela adquiriu a Piraquê, aqui do Rio de Janeiro. E foi uma aquisição péssima, porque a empresa estava complicada, estava muito endividada. E acabou... Isso acabou impactando bastante, né? Até o preço da própria MDIs Branco, que estava na faixa de R$60, R$50, Chegou a cair para R$25, R$20 e poucos. Agora, deu uma recuperada. Mas o mercado precificou muito mal essa aquisição. Então, nem toda aquisição vai ser positiva. Mas a Fleury tem feito boas aquisições, né? Tem feito boas aquisições e tem conseguido integrar bem essas aquisições. Mas isso também acaba colocando o mercado um pouco de... Acende a luz amarela, né? O mercado ficou olhando para ver o que vai acontecer ali. Será que vai dar certo? Exatamente, né?